Música Estamos de volta amigos da Santa Cecília TV, recebendo um convidado especial, Dr. Ricardo Ponzetto, ele que no outro bloco abordou a questão aí de diferença de homicídio culposo para doloso e agora o Dr. Ricardo vai falar uma questão que está aí tirando o sono dos advogados, da população, que é essa questão da defensoria, né? Como é que você viu esse problema que estamos aí passando, tanto os advogados como a população e a própria instituição OAB, né? Vejo com grande preocupação e apontando mais esta mazela do Estado, que é deficiente na saúde, na educação e agora na assistência social, negando o acesso à justiça aos menos favorecidos. Talvez seja lídima essa busca por parte dos procuradores, dos defensores públicos, em aumentar o seu quadro, que hoje gira na casa de 400 defensores públicos, no universo de 47 mil advogados do Estado de São Paulo que vêm a formar este convênio. O que se pleiteava e se deixou transparecer pela mídia é que a ordem dos advogados, seccional paulista mais especificamente, não estava querendo renovar. Na verdade, ela só estava observando o cumprimento da lei que impunha a correção e a atualização desses valores que são extremamente defasados. Para que nós tenhamos uma ideia e isso ao telespectador da TV Santa Cecília, o processo criminal leva em média cinco anos para chegar a uma decisão final. Uma média. E o advogado só vai receber os seus honorários por essa assistência judiciária alterna desse processo, cujo valor hoje gira, alcança a média de 400 a 500 reais. Cinco anos de trabalho para oferir ao final desse trabalho 400 a 500 reais. Enquanto que um defensor público por mês chega a custar para o Estado algo em torno de 12 mil reais. Então, veja o que está se discutindo é esse aviltamento da classe dos advogados. Que, na verdade, nada mais está fazendo do que preenchendo um espaço, uma lacuna que o Estado deixou. Que é dar assistência aos menos favorecidos. O que a ordem quer, e com essa liminar concedida pela Justiça Federal, é dar auxílio aos menos favorecidos. Mas, também com dignidade e respeito à classe dos advogados do Estado de São Paulo. Doutor Ricardo, eu sei que o nosso tempo está chegando ao final, mas eu não poderia deixar de perguntar como é que o senhor vê essa questão da reforma do Código de Processo Penal. O senhor está bastante inteirado, nós já comentamos bastidores em outras ocasiões. A doutora Silvana Meneriz, eu fiz uma pergunta que o doutor tinha enviado, lhe elogiou. Então, eu não podia deixar de que o senhor falasse alguma coisa em relação a essa questão. E até porque a professora também da Unisanta, né, conhece bem do assunto, a doutora Silvana, que é juíza da Sexta Vara Criminal de Santos. A doutora Silvana faz parte de um grupo seleto de magistrados paulistas, que também representa a magistratura do Estado de São Paulo. Professora especialista na área processual penal. Eu vejo que haverá, sem sombra de dúvida, nessa acomodação da nova lei, como qualquer outra que entre em vigor, e principalmente nessa área processual, um período para acomodação, tanto da interpretação doutrinária como jurisprudencial dessas mudanças. O que é marcante nessas mudanças que teve, que são várias, mas as marcantes que eu posso chamar a atenção, é hoje a ausência da suspensão do processo quando não se encontrar o réu. Então, até hoje, porque essas leis passam a vigir a partir de 9 de agosto e 22 de agosto, salvo engano, são leis distintas, 9, 22, salvo engano, de agosto, elas passam a entrar em vigor, elas trazem como primeiro ponto marcante a questão da necessidade da citação pessoal. Hoje, para que o processo se desenvolva, é necessário que ocorra a citação pessoal. Ou seja, o oficial de justiça tem que encontrar o acusado e citar pessoalmente. Isso, doutor Walter, é fruto de um período em que, às vezes, o delinquente deixava no local do crime uma identidade objeto de furto. E a nossa polícia, talvez por falta de aparato e de meios humanos, de recursos efetivamente, nessa investigação iria com toda certeza apontar a autoria deste crime àquele eventual documento que foi encontrado no local, na cena do crime. Então, o legislador, em 96, criou essa necessidade da citação pessoal, ou seja, para que aquele que for acusado tenha ciência, para que o processo não corra sem o conhecimento dele. Tecnicamente, nós falamos a revelia. E ele, num dia qualquer, buscando uma certidão criminal, ele seja preso por um processo que ele nem sabia que existia. Isso agora volta a ocorrer. Não sendo encontrado, ele se ocultando. Haverá processo, não haverá mais suspensão do processo, deixa de existir, portanto, a suspensão do processo. Nesse aspecto, então, nós temos aí, digamos assim, um avanço no que tange à celeridade, à prestação judicial, mas, em contrapartida, a ampla defesa acaba perdendo, porque pode haver processo em que o cidadão que não sabe da existência do processo pode ser injustamente acusado. Outro aspecto que inova, que já existe no processo civil, é a identidade física do juiz. Isso é muito importante, embora não tenha sido observado durante esses anos todos no processo criminal, é que o juiz que escute as testemunhas, que escute o acusado, seja o mesmo que profite a sentença. Porque nós já sabemos que a letra fria no papel não transmite aquela emoção daquele cidadão que está dizendo a verdade, daquele que está com os olhos marejados e dizendo que está sendo alvo de uma injustiça. Ele diz, não sou o culpado. Isso registrado numa folha de papel quer dizer uma coisa, mas quando você ouve a pessoa tremendo, dizendo aquilo, olho no olho, traz para mim e para muitos que vêm acompanhando essa mudança processual, esse ganho no processo da identidade física do magistrado. Vai trazer problemas, doutor Walter, porque se o juiz se aposentar, como é que fica o processo que ele iniciou? Ele vai ter que ser chamado em casa para sentenciar e coisas do gênero. São inúmeras as mudanças, mas de um modo geral, todas elas vêm para dar um maior dinamismo ao processo, ao julgamento, à prestação judicial, nessa sensação que nós temos que ocorre o crime e não se vê a resposta. Doutor Ricardo, sabia que o programa ia ficar curto. O doutor Ricardo vai voltar com certeza para falar um pouco mais, porque aí vai surgir as dúvidas na hora que começar a ser implantada, que já era para ser assim, que o juiz acompanhasse o processo desde o começo. Mas, infelizmente, tem comarca que o juiz é transferido, é promovido, enfim. E aí é o que ele vai falar. Quando começar realmente a ser aplicada a nova lei, é que nós vamos ver os problemas que vão surgir. Doutor Ricardo, deixo aí para as suas conclusões finais, já lhe agradecendo, já lhe deixando o convite para o próximo programa. Sem dúvida. Esse espaço que a TV Santa Cecília, o programa Direito e Cidadania, sobre a sua batuta, abre um espaço, sem sombra de dúvida, de grande importância, onde nós podemos estar debatendo ideias e trazendo um pouco, talvez, dessa vivência nossa na prestação jurisdicional, na defesa dos cidadãos e falando um pouco daquilo que nós reputamos o nosso dia a dia, a nossa vida, o nosso amor, que é a advocacia criminal. É com imenso prazer, doutor Volta, que eu aqui estou e não hesitarei em voltar para, sob a sua batuta, mais uma vez, poder estar conversando, dialogando com seus telespectadores. Obrigado. Deixar também a gente dar um abraço, um carinho, a doutora Débora, a doutor Heraldo, advogados trabalhistas e avisando que o programa se estendeu um pouco, mas não temos verbo para pagar a hora extra, doutor Ricardo. O nosso telespectador, um breve intervalo, voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho